Música Só penso em besteira Toda vez que me chama Talvez você queira Alimentar minhas câimbras É começo tempendo Pra uma noite ideal Esqueça as estrelas E crescimento principal Circunstâncias Inconstâncias Circunstâncias Você não precisa De muita persuasão É só me transformar Seu parque de diversão E é o começo perfeito Pra uma noite ideal Esqueça as estrelas E ter se multiplicado Circunstâncias Inconstâncias Circunstâncias E você não precisa De muita persuasão Por só me transformar Seu parque de diversão E é o começo perfeito Pra uma noite ideal Esqueça as estrelas E ter se multiplicado Circunstâncias 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 Inconstâncias Inconstâncias Não mais